Sabe que eu ainda vejo o clarão do tiro na minha cabeça? Uma luz branca. E era uma luz que dizia... Você... Morreu. Olha, não pensa nisso agora. Você tá aqui. Você é abençoado. Sabe que vê essa luz tanto tempo. Receber esse dinheiro, tentar ficar perto da luz. Ficar perto assim do... Do foco da luz. Na boate. Essa coisa toda, cara. Tentando me esconder. Mas é o destino. Entende o que eu tô dizendo? Essa vida. Esse jogo. Não tem amor por isso. Isso não te dá amor nenhum. Olha... Eu te entendo. Chega de vender cocaína na rua, rachixe, erva. Enquanto o pessoal estiver afim, um cara como eu tem trabalho. É o meu talento na vida. E eu adoro esse jogo. Adoro essa zona. Eu me sinto como um desses grandes jogadores importantes. Tipo o Bird, o Magic, eles... Eles ganham muito bem. O cara pode deixar a liga. Mas se eu largar tudo, as fãs ainda vão me amar. Eu te entendo. Mas se eu largar tudo, as fãs ainda vão me amar. Tchau, tchau Tchau